E foram essas as mudanças que eles fizeram na segunda geração do que seria a escritura. E o que eles fizeram nessa época com a escritura original? Tacaram fogo. Eles fizeram igual a NASA fez há pouco tempo. Você não viu a mulher da televisão falando? A NASA que fez esse grande feito. É, não cuidou dos originais e sumiu. Então, não viu a mulher da televisão falando? Foi a mesma coisa. Os originais não existem mais. Eles tacaram fogo em tudo. E colocaram no lugar daquilo que Moisés escreveu, daquelas coisas que os homens de Deus escreveram, colocaram o seu substituto, a segunda geração, a septuaginta. Depois foi a vez de Roma. Roma pegou a septuaginta e traduziu para o latim, um latim popular ou um latim vulgar, já que a palavra vulgar tem sentido de popular. E esse latim vulgar, de onde retiraram as escrituras da septuaginta, se chamou vulgata. Quem tem internet pode pegar na internet, porque a vulgata católica está na internet. A vulgata é a terceira geração da escritura. Nesse momento da vulgata, Jerônimo, que foi a pessoa responsável por fazer a tradução, ele introduziu Lúcifer, ou Lúcifer, para a filha da Alva, a estrela da Alva, a estrela da manhã. Ele preferiu colocar Lúcifer, porque havia uma doutrina antiga do Lúcifer, o anjo caído, e tinha que ter respaldo sobre isso, para poder a igreja católica caminhar. Mas isso é outro assunto. Eu não vou entrar nesse assunto de Lúcifer, como também não entrei no assunto do templo-centrismo. Fica para outra hora. Mas além de Lúcifer, quando ele pegou a vulgata, ele tirou o êxos. Para ele não ficou legal o êxos. E colocou Jesus. Jesus no lugar de êxos, a homenagem a Tamuz, com o nome blasfemado do Salvador, o Messias. E depois da vulgata, que ainda existe, a terceira geração, da escritura sagrada, fizeram o livro. Porque a partir daí, já havia sido inventada a máquina de imprimir nos livros. A imprensa. Um tal de Gutenberg, dizem, os historiadores, que esse Gutenberg inventou a imprensa. Então agora já poderia colocar nos livros. E aí juntou-se os concílios. Um grupo de pessoas, para analisar quais os livros que estariam dentro da Bíblia. E esses homens julgaram ser interessante que entrasse os livros que nós conhecemos na Bíblia católica. que é a quarta geração. Deixa eu contar. A primeira geração foi Moisés. A segunda, a Septuaginta. A terceira foi a Romana. A quarta geração, né? A quarta geração, a Vulgata Romana, a quarta geração. Então a Bíblia, o livro que você conhece. É a quarta geração da escritura. Quando fizeram a Bíblia católica, Esses homens incluíram alguns livros que nem estão na Bíblia protestante. Mas não é esse que foi o mais importante que eles fizeram. Eles pegaram e dividiram em capítulos e em versículos. E diziam que era para poder facilitar a leitura. Antes não era dividido em capítulos nem em versículos. Mas quando fizeram a Bíblia, a quarta geração da escritura, Eles botaram capítulos e versículos. E na verdade, por um lado, facilitou realmente. Nós conseguimos achar mais fácil as coisas. Encontrar mais fácil as coisas no livro dessa forma. Só que tem um porém. Quando eles dividiram em capítulos e versículos, Em muitos lugares, Para dar o sentido que eles queriam ensinar as pessoas, Eles dividiram, muitas vezes aqui, De uma forma bastante tendenciosa. E isso é fácil de você comprovar quando você começar a ler. Você vai ver que tem alguma coisa que está cortando o sentido do que queria dizer. Por causa de um capítulo, por causa de um versículo, Por causa de uma epígrafe. Que foi outra coisa que eles colocaram. A epígrafe não é escritura. Esses homens colocaram ela na Bíblia bem depois. Quando fizeram a quarta geração da escritura. A Bíblia. Deixa eu recapitular para você entender. Você tem a escritura feita pelos homens de Deus. Essa que Jesus menciona. Aquele que crê em mim, como diz a escritura. Essa que toda a escritura fala. Na escritura. Toda a escritura é divinamente inspirada. Você não vê falar a Bíblia, vê a escritura. Porque era a escritura. Mas esses homens tiraram a escritura. E colocaram o impostor. A septuaginta. Da septuaginta entrou outro na frente dela. Eu estou aqui, eu vou entrar na minha frente. A vulgata. E depois da vulgata, a Bíblia católica. A quarta geração. Está entendendo? Mas não é a escritura. Contém o que era a escritura. Modificada em algumas coisas. Modificada em que? Vou repetir para a gente chegar até onde eu estou agora. Capítulos, versículos, epígrafes. Foram colocadas para nos induzir ao erro. Eu não preparei nada aqui para poder procurar agora. Vai atrapalhar a gravação aqui que eu estou fazendo. Então, você pode procurar que você vai ver que tem um monte de epígrafes aqui que não são coerentes com aquilo que diz. A oração de Paulo, por exemplo, eu li esses dias quando eu estava lendo a Bíblia. E não é Paulo orando coisa nenhuma. Jesus, o sermão do monte, não foi feito no monte. A santa ceia, que santa ceia é essa? Que a escritura não fala nessa santa ceia. Então, essas epígrafes também, quando eles colocaram no livro Bíblia, foi para nos induzir ao erro. O que mais eles fizeram na Bíblia dessa forma? A tradução. A própria tradução em si. Quando o diácono faz parte do grupo que eles consideram do bem, chama-se diácono. Para nos induzir ao erro de achar que existe um diácono. Porque existe também o ministério. E no ministério tem o diácono. Só que a Bíblia, olha aí, o contaminado. Só que a escritura não respalda nem ministério e muito menos diácono. Então, quando o camarada é a favor do lado de Jesus, é chamado diácono. Porque aí é transliterado o nome diácono. Que significa ajudante. Mas quando ele está a serviço do mal, aí já não chama diácono. Já não deixa o transliterado. Eles traduzem para ajudante. Por exemplo, quando Jesus foi pego lá para ser traído. Então, vinha ali fulano, beltrano e seus ajudantes, seus diáconos. Mas aí não está diácono, porque era para pegar Jesus. Agora, quando as pessoas auxiliavam em alguma coisa a Jesus, aí falava diácono. Mesma coisa é ancião. Traduzem quando convém, quando não convém. Deixa como está transliterado presbítero. Para dizer que tem presbítero no ministério. Quando é, por exemplo, bispo, que é um supervisor, aí quando é do lado do bem, aí eles chamam de bispo. Para dizer que bispo são esses camaradas que nós conhecemos aí. E quando é do lado B, fala que é um supervisor, um gerente, enfim. Coisa desse tipo. Você entendeu. Então, na tradução também, eles encaminharam tudo o que eles queriam nos falar com o livro, que ficou no lugar da escritura, que é divinamente inspirada. Mas o pior não foi isso. O grande problema que nós enfrentamos e a grande arquitetação do mal que esses homens fizeram para nos induzir ao erro, e a gente acreditar na história que eles nos contaram já há muito tempo, a tradição, vamos dizer assim, foi dividir o Novo Testamento do velho no lugar errado. Foi a maior covardia que fizeram, meu amado. E eu, quando vejo isso e lembro disso, eu fico triste. Eu fico muito triste porque quantas pessoas perderam a sua salvação, induzidas ao erro, por ler o Novo Testamento começando no lugar errado. Eles começaram o Novo Testamento no início da vida de Jesus, no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então, nós lemos o Novo Testamento a partir da morte de Jesus. Ali é o Novo Testamento, segundo o próprio Testamento diz, segundo o que está escrito no próprio Testamento, na Escritura. O Novo Testamento começa com a morte de Jesus e o véu do templo se rasgando.